E começou hoje o recadastramento biométrico. Eleitores de 140 cidades da região terão que fazer, viu? A Justiça Eleitoral orienta para não deixar para a última hora. Rapidinho, quem chega ao cartório já recebe o atendimento e segue para as mesas onde é feito o cadastro biométrico. Não passa de 15 minutos. Aí está muito lotado, né? E muita coisa para a gente fazer, né? Então, já quis vir logo. Simples, simples e rápido. A biometria agora é obrigatória em 140 municípios das regiões Oeste e Noroeste Paulista. E tem que ficar atento ao que levar ao cartório. Com comprovante de endereço recente, um documento original com foto. É atendido rapidamente. Para vir até o cartório é preciso fazer um agendamento pela internet. O procedimento é bem simples. Mas aqui em Presidente Prudente ainda foram disponibilizados dois locais para ajudar as pessoas. O Poupa Tempo e também o Centro Cultural Matarazzo. Segundo a Justiça Eleitoral, a biometria é mais uma forma para garantir segurança aos eleitores e dar agilidade na hora do voto. Em Presidente Prudente, mais de 170 mil devem realizar o cadastramento até 19 de dezembro. Mas o prazo pode variar de cidade para cidade. O ideal é não deixar para a última hora. Aproveitei porque o ano passado eu vim aqui, eu não tinha uma fila lá fora, no sol quente. E aqui dentro ninguém entrava, de tanta gente que tinha. Porque a gente já trabalha, não tem muito tempo, né? Então se tem que aproveitar, agora que já começou, eu vim logo no começo. Quem deixa de fazer tem o problema do cancelamento do título. Se o título é cancelado, você não pode tirar passaporte, fazer matrícula em faculdade, retirar recursos em bancos públicos, e até tem o bloqueio do CPF, que impossibilita você movimentar recursos financeiros no banco. Então a gente aconselha a população a não deixar para a última hora e vir fazer logo. Tem que se planejar, afinal isso é fundamental, né? Lá no nosso portal de notícias tem a relação completinha das 140 cidades da região que vão passar pelo recadastramento. É só acessar sbtinterior.com e ficar bem informado. Combinado? Lá no nosso portal de notícias tem a relação que vai passar pelo recadastramento. Combinado? Combinado?